Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, vocês que assistiram o vídeo anterior a esse pescando bastante peixe aqui na ceva, muito obrigado, valeu, tamo junto. Aí como eu prometi, eu vou mostrar pra vocês, ó, da chumbada, como escolhi uma chumbada. Ignora minha mão cheia de tinta, tá bom? É, a chumbada que eu utilizo pra pescar piau. Essa aqui, ó, já tá no murinete aí, ó. Pescar piau no murinete, tá pessoal? Essa daqui, pessoal, eu uso pra pescar na rodada, na rodadinha, tá bom? O que que é na rodadinha? É jogar pra cima e deixar a linha rodar na frente da ceva, assim, ó. Você joga pra lá, deixa rodar, joga, deixa rodar, até pegar o peixe. Não é se jogou pra ir pegar, você joga 5, 6 vezes pra pegar um peixe, é assim que funciona, tá bom? A não ser se tiver muito bom de peixe engotava esses dias. Mas agora os piau deu uma sumida. Beleza, ó, essa chumbadinha aqui, pessoal, é a balança, não pesou o peso dela. Eu uso, mas ela é menos de 8 gramas. Essa outra aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, olha só a diferença. Tá meio escuro aí, ó, mas dá pra ver de boa. Essas duas. Deixa eu mostrar aqui mais pertinho. Vou focar mais aqui. Tá vendo? Essa, tá vendo essa maior? Essa aqui é 8 gramas, tá bom? 8 gramas. Então ela é, a que eu uso pra pescar piau na rodadinha ali, ela é menor de 8 gramas. Tem menos de 8 gramas, eu acho que umas 5 gramas por aí. Essa aqui pesou na balança, deu 8 gramas. Aquela ali não pesou porque é muito pequena. Então o que que eu faço? Eu uso uma pequena dessa. E um grãozinho de arroz, ó, chumbada grana de arroz. Pra segurar ela, tá vendo lá, ó? Olha como é que fica o esquema, ó. Aí aqui você pode controlar, ó. Você pode puxar pra cima ou descer pra baixo. Você controla aqui a distância que você quer do anzol, tá bom? Eu, quando é pra pescar na rodadinha, eu uso a base de 2 palmos do anzol. Você pode medir 2 palmos, 25 centímetros por aí. Agora, quando você quer pescar o piau perto, você usa 1 palmo só do anzol. Você pode usar essa daqui, que dá certo também, ou uma menor. Deixa eu ver se eu tenho uma menorzinha aqui pra mostrar pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Menorzinha um pouco, ó. Bem pequenininha. E a chumbada, pessoal, pode ser redonda, pode ser quadrada. Importante é o peso, tá bom? O peso, pra tocar no fundo. Agora, pessoal, deixa eu mostrar... Não sei se eu tô conseguindo explicar certinho. É o jeito que eu sei fazer é esse. E não dá pra mostrar certinho a chumbada, que no vídeo é outra coisa. Você olhando é uma coisa, você vendo no vídeo é outra. Aí tem umas maiorzinhas, pessoal. Eu já falei, é de 8 gramas, né? Essa daqui, ó. Essa mesmo, de 8 gramas. Quando é que eu uso ela? Eu uso ela pra quando eu quero pescar o piau num ponto estratégico, vamos dizer. Vamos supor que ali, ó. Na corredeira ali, assim, ó. Ó, pra você ver a corredeira aqui. A gente dá de ver no vídeo, ó. Ela vem lá, ó. Ó, passa lá mais longe, mas ela faz aqui, assim, ó. Ela passa geralmente aqui, ó. É que tem hora que ela vai lá longe. Mas tem um normal dela passar mais aqui, ó. Ó, agora dá pra ver, ó. Tá vendo, ó. Então, quando eu quero pegar o piau, por exemplo, nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto. Aí eu coloco essa de 8 gramas. Tá vendo, ó. Por quê? Porque daí eu vou jogar ali. Ali é onde eu quero. Eu vou jogar ali, ela vai descer quase reta. Ela vai afastar do ponto que eu joguei pouca coisa. Ou seja, se eu quero pegar o piau aqui, eu jogo um pouquinho pra aqui, ó. Joguei aqui, ela vai tocar no fundo aqui, ó. Tá vendo, ó. Rapidão. Diferente de pescar na rodada. Não sei se eu tô conseguindo explicar certo. Na rodada você joga lá, vai descendo, descendo, descendo. E vai pegar o piau por aqui, assim, onde tem que pegar. Tá bom? Agora, quando eu quero fazer a isca descer ali, naquele ponto, aí eu coloco essa de 8 gramas. Vai bater lá, vai tocar no fundo e eu vou ficar esperando o piau pegar ali. Ela não vai ficar rodando, a linha não vai ficar mexendo. Entende? Bom, eu acho que é isso, pessoal. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa aí nos comentários. Pra pescar o piau pertinho aqui, quando eu pescava antes, eu usava essa mesma aqui da rodadinha, ó. Ou então a menor, como eu falei. Só que agora o rio baixou bastante, ó. Ali já dá pra ver o fundo do rio, os piaus não tão encostando aí mais não. Mas quando o rio tava cheio, a água tava rente com essas taubas aqui, eu pegava os piaus bem aí, ó. Quem é antigo do canal sabe disso. Ó o milho cozido aí, pessoal. Tá pegando muito no milho cozido. Mas eu vou usar a soja pra rodadinha. E a calabresa, pessoal. A calabresa era boa pra pescar aqui, ó. Cus piau manso. Quando eu cus piausão manso vinha comer pertinho aqui. Tava enjoado já de comer soja na ceva. Botava a calabresa, era fatal. Mas agora, a calabresa não tá pegando só curimba. Curimba tá vindo na calabresa. Aí eu até esqueci de trazer hoje. Beleza? É isso aí, pessoal. Se for o vídeo de hoje, muito obrigado por assistir aí. A todos que comentou pedindo pra eu fazer esse vídeo, tá bom? Eu só fiz por causa de vocês aí que comentou pedindo pra mostrar a chumbada. E é isso. Não tem muito segredo. Aí essas maiores zonas, é mais pra pescar o pacu. Quando eu quero jogar lá no meio do rio. Pega piau também. Só que... Só que... No piau eu uso as maiores pequenas, como eu falei. Essa daqui, quando eu quero pescar o pacu, eu jogo lá no meio. Porque lá no meio, ó. O pacu, ele tá no fundo. Ele... Quando você joga comida aqui, a comida vai descendo pelo rio, no fundo. Então o peixe tá acostumado a comer no fundo. E ceva é assim. Então você tem que jogar uma chumbadão pra ir lá no fundo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e entendido o que eu quis passar aí pra vocês, tá bom? Eu não sou muito bom de explicar. Mas é isso, olha o esqueminha. É isso aí, ó. Uma chumbadinha, grão de arroz pra segurar a outra chumbada. E ela é amassada. Você coloca ela e amassa. Aí você controla. Você pode erguer, baixar ela na linha. Olha que fatal isso aqui, ó. Quer ver, pessoal? Vou pegar um peixinho aqui. Só pra mostrar aqui pra vocês que... A gente fala, é verdade e é sério a conversa aqui. Fica olhando. Vou pegar um peixinho aqui. Ela pegou já. Eita, perdi. Mas eu vou pegar outro. Espera aí. Olha lá, pessoal. Já vou... Ó, joguei lá, ó. Vou pegar um aqui só pra mostrar mesmo. Na beiradinha aqui, ó. Tá boa, tá aí, ó. Olha lá, pegou. Pegou. Perdi, mas vou pegar. Agora vai, pessoal. Eu tô perdendo fisgado assim, pessoal. Porque não é o Piau, não. É o Pacu. Fica olhando. É o tal do Pacu. Tem demais. O Piau, se tivesse aí, já tinha pegado. Olha lá, ó. Pegou já. Tá na boca do peixe. Falei que é o Pacu, ó. Olha lá, tá vendo lá? Já escapou também. É isso aí. Valeu. Tamo junto, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.